Houve um entendimento entre os líderes e a mesa de que nós teremos na primeira semana de agosto, no dia 5 e no dia 6, a ordem do dia, portanto, nós precisaremos deliberar sobre matérias do dia 5 e dia 6. Já há o entendimento de que a criação do município é o item 1 da pauta do dia 5 e do dia 6. Não há recesso branco porque o Congresso continuará funcionando. Nós vamos é compatibilizar o funcionamento do Congresso com a realização das eleições. O que não haverá é ordem do dia, a não ser por convocação da maioria dos líderes partidários. Esse foi o fundamental compromisso. Nós vamos ter, desde já, ordem do dia no dia 5 e no dia 6. Não é esforço concentrado, é ordem do dia.